Música 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 Essa madeira que ficou por aqui Desse pedaço aqui Fatearam tudo, tiraram tudo Estão tirando, terminando de tirar Música É balsas e balsadas de madeira Não tem nenhum projeto aprovado Por enquanto Música 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 É só escutar as tiras da marca do Azuá, né? Então não tem caça no mundo que fica por perto de um barulho daquilo, vai embora tudo. Se nós fizesse uma aliança com os índios, com os satareias daqui da aldeia, nós tínhamos como fazer esses caras parar essa vilagem de terra aí, porque esse cara vem vindo daí de fora, vem corrido de Uruará pra cá, ele vem fazendo esse tipo de papel aí, né? Hoje praticamente todos entram pra ver madeira. Esses pessoal aí que estão aí agora, chamando outros empresários de Santarém, de Belém, eles vêm entrando, inclusive com o governo que nós temos hoje, parece que facilita pra eles, né? Hoje o que eles mostram é só mapas. Ah, esses meninos, mas eles vão permanecer aqui, vão precisar dessa floresta, que ainda vivemos de caça e pesca praticamente, mas tendo esse barulhado nesse mato de tratores, as caças vão embora e vamos viver de quê? Que a gente não tem condição de trazer da cidade, nem pretendemos, né? A gente fez essa reunião ontem e a gente tá pronto pra lutar contra a grilagem de terra. Juntos, nós vamos conseguir mais terra, mais forças pra lutar, pra proteger o que é nosso. O nosso acordo é que não passe dentro da nossa área nenhum grilheiro de terra. Nós somos Ribeirinha, comunidade tradicional do Imamuru. E nós estamos juntos com os indígenas. Nós somos Ribeirinha, comunidade tradicional do Imamuru. E aí Nós somos Ribeirinha. Nós somos Ribeirinha. Amém.